Tropicalizando, como sempre, tropicalizou, embora algumas pessoas não tenham entendido na época. Ou entenderam muito. Ah, não, muitas pessoas entenderam, mas outras não entenderam. Então, bom, tentei explicar, mas ficou pior. Vamos lá. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Fecha a porta do seu quarto, que esloque o telefone Pode ser alguém com quem você quer falar Por horas e horas e horas Já acabou, talvez tenha uns que fugir de você Eu sei Mas realizo agora Quero honrar-se com essas lembranças e histórias Somos pássaros Somos pássaros novos Longe do meu Eu sei 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 Eu sei